Agora, já que você tá... Isso vai pro ar mesmo, Sara? Não pode ir pro ar, por que não, meu amigo? Rapaz, ficou lindo, né? Tão natural, falando do seu aniversário, você cantando junto com o Léo Nunes, esse cara que tem um vozeirão e essa música linda, maravilhosa. Eu sempre falo que a tua voz parece a voz do Leonardo, hein? E eu fui lá no teu show, conferi, você é um cara que arrasta multidões, a galera gosta mesmo quando você canta. Canta pra gente? Bora! Tá preparado? Bora, Sara! Meu amigo Dario Kim, canta pra gente! Portal do Sucesso! É o sucesso! Se você quiser me ver, sabe como me entregar. Você tem meu WhatsApp, Facebook, é só chamar. Mas se não quiser me ver, não me deixe mais assim, pensa vivo sem saber, se você vai voltar pra mim. Olha, eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha, mas se não me bloqueou, mande aí uma mensagem no TikTok que eu estou. Mas se não quiser me ver, nem precisa bloquear, hoje mesmo eu meto louco, vou quebrar meu celular. Olha, eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha, olha, eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha, eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha, 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 eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha, mas se não me bloqueou, mande aí uma mensagem no TikTok que eu estou. Olha, eu te peço por favor, se você me bloqueou, peço pra me desbloquear. Olha Mas se não me bloqueou Mande aí uma mensagem No TikTok que eu estou No TikTok que eu estou No TikTok do amor Portal do Sucesso Obrigado, obrigado Sara Rodrigues Eu me agradeço meu amigo, volta mais vezes Esse TikTok do amor está Um amor, uma paixão, só paixão hein Com certeza né Com certeza meu amigo Que a gente vive só de paixão e de amor Passa o telefone e as redes sociais Meu amigo Dario Kim, como faz para acessar suas redes Como faz para te achar Dario Kim Oficial Nosso telefone de São Paulo 97677 8092 Amorim Produções 951 5153 88 Agora eu vou Me perdoe, me perdoe Mas hoje eu quero que você me perdoe Se for ao ar Se for ao ar Eu quero fazer Um negócio aqui rapidinho Rapidinho Por favor, por favor E eu quero chamar o palco aqui E eu quero chamar o palco aqui Ele vem aqui ó Amorim Produções Por favor Vem até aqui o palco Vem pra cá primo Amorim Produções Esse é o primo do Parabéns do palco aqui o palco aqui no Brasil É Parabéns 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 em primeiro lugar para você e o seu sucesso Sucesso Sarah Rodrigues dos maiores do Brasil E com certeza Se depender de mim Vai ser muito mais sucesso Muito mais sucesso Aí, aí, Sara Rodrigues Assim, eu quero Dizer aqui, ó Pode registrar isso daí, ó Uma música que em breve, nos próximos dias A gente tá entrando em estúdio Pra gravar essa música, né O Primo Murim, ele é assim, ó Ele é cigano, ele tá lá na Bahia Tá aqui em São Paulo, né Aí eu quero Eu fiz essa música, é um pedacinho só Rapidinho pra não tomar seu tempo Pra você e pra mim Pra todos nós Que sonhamos um dia chegar em algum lugar Menino sofrido Cabelos compridos E de besta no chão Eu vim lá do norte Tentando o assalto E deixei meu sertão Deixei cachoeira E as brincadeiras Com os meus irmãos Na minha alegria Eu tinha todo dia No meu coração Eu tenho saudade Muita vontade De voltar Pro sertão As palmas! Mais qualquer dia Eu vou embora Aqui não é o meu lugar Me agredendo do que fiz Eu era tão feliz Deixei mamãe a chorar Mas qualquer dia Eu vou sair daqui Se pudermos crianças Igualzinho um pão saninho E tornando pro seu ninho Não deu pra chegar em casa Esse é o Dario Kim Gente! Essa foi pro Amorim Produções Obrigado amigo Obrigado Você gostou da homenagem? Ótimo! Maravilha! Mas ele vai ser homenageado Com certeza Dario Kim Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Obrigado! Você é merecedor Com certeza Aqui é uma calçada De grandes estrelas E você é uma estrela Aqui do Portal do Sucesso Tá? A quem você dedica Essa homenagem Dario? Deus e a mãe Aparecida Amorim Produções E Jack Borges Hoje esse prêmio Vai ficar pra ela Jack Borges Volta mais vezes Tá bom primo? Eu quero agradecer O respeito que vocês tem Pelo programa Portal do Sucesso Oito anos de sucesso Mas se não fossem vocês aqui Ó Não teria como Viu? Que Deus te abençoe Tá bom primo? Obrigado você pelo convite Sempre que a gente puder Estamos aí Você é da família E o Dario também Tá? As palmas Dario Kim Emocionado Te amo cara Te amo Deus te abençoe sempre Aqui é a calçada De grandes estrelas E você é uma estrela Emocionado Você é você viu Você Você é nosso estrela